Algo Podre Estava Comigo Na Cama Boa noite, meu nome é Alcione, tenho 37 anos e vou contar um relato que aconteceu na cidade Urussuí, estado do Piauí, em março do ano de 2003. O relato tem como personagem principal meu irmão Gilmar, que na época era componente de uma banda musical que tinha sido contratada para animar o carnaval da cidade naquele ano. Tudo aconteceu numa noite em que a cidade estava às escuras e a pousada da Dona Hermínia, local onde os músicos estavam hospedados, fez uso de velas para iluminar as dependências do estabelecimento. Dona Hermínia parecia uma senhora muito religiosa Na recepção da pousada havia a oração de São Bento adesivada na parede e uma imagem de São Miguel Arcanjo sobre o balcão. Em cada quarto havia uma fotografia de São Bento ou de São Miguel Arcanjo afixada na porta. E em cima de todas as janelas um pequeno oratório com a imagem de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Meu irmão achou tudo muito lindo. Porém, mais tarde, entendemos que as imagens dos santos espalhados pela pousada não eram só por causa da devoção de sua proprietária. Aquela era a segunda noite de carnaval. Como não tinha energia, não teve show e os componentes da banda aproveitaram para se divertirem num ambiente fora das dependências da hospedaria. Gilmar decidiu ir fantasiado de diabo, com direito a capa, chifres rabo e tridente. Durante a festa, havia uma moça que não tirava os olhos de Gilmar. Era uma mulher muito bonita, com seus fartos, longos cabelos cacheados, com uma fantasia de diabo bem original e muito provocante. A tal diabo tinha um olhar penetrante que o enfeitiçava. Porém, sempre que Gilmar tentava se aproximar da moça, ela desaparecia na multidão. Como estava solteiro naquela noite, Gilmar bebeu, ofereceu bebida ao chifrudo em uma encruzilhada e por fim acabou ficando com a esposa de seu melhor amigo, dentro de um banheiro público móvel instalado próximo à pousada. Eram quase três horas da manhã quando Gilmar resolveu voltar para pousar, pois saíram cedo para pegar a estrada rumo a outra cidade, cumprindo assim a agenda de shows. Passou pela recepção, cumprimentou a todos e abriu a porta que dava acesso ao corredor principal. Para sua surpresa, deparou-se com a tal moça que o provocava a noite inteira com suas dancinhas sensuais enrolada numa toalha. Ela caminhava segurando uma vela, mancando de uma perna e se dirigia rumo a um dos quartos. Gilmar ficou ali estático, aguardando que ela entrasse em algum local. Mas, enquanto ele a observava, a vela que a moça segurava apagou e ele não viu mais ninguém. Meu irmão achou tudo muito esquisito. Foi para o quarto, tomou banho e quando saiu do banheiro a moça estava em sua cama. O chamou pelo nome e o perguntou se queria se divertir mais um pouco. Gilmar se aproximou da moça, sentou à beira da cama e sentiu um forte arrepio no corpo. A moça se aproximou de seu rosto e lhe deu um longo beijo. Ao tocar a pele da moça, sentiu que ela estava fria e gelada. Um cheiro de podre começou a incomodar seu nariz. Gilmar foi ficando preocupado e enojado com o cheiro insuportável que resolveu abrir os olhos. Mesmo em meio à escuridão, viu que a porta de seu quarto, sozinha, abriu e bateu com muita força. A mulher soltou um grito ensurdecedor e simplesmente sumiu. Assustado, pulou da cama, correu para a recepção. Relatou o ocorrido aos dois rapazes, netos de Dona Hermínia, que lhe deram um copo de água e confirmaram que realmente ouviram um forte barulho de porta batendo. Decidiram juntos subirem com Gilmar até o quarto quarto para ver o que havia acontecido. Com as velas acesas, perceberam que o quarto estava mal cheiroso, como se houvesse um pedaço de carniça guardado ali dentro. Convidaram Gilmar a se vestir e ficar com eles na recepção até o dia clarear. Por volta das cinco horas da manhã, Dona Hermínia já estava de pé para preparar o café da manhã aos hóspedes. Dona Hermínia ouviu a todos com serenidade e quando se acalmaram, serviu uma xícara de café bem forte para Gilmar e começou a relatar. Muitas mortes ocorreram nesse lugar. Essa pousada antes de ter sido vendida, a minha família era de propriedade de um senhor que por causa de dinheiro foi morto pelo próprio filho. Sob nova administração, a pousada reabriu, funcionando apenas para locação de festas. E no ano seguinte, outro assassinato ocorreu aqui dentro. Um rico e odioso comerciante da cidade descobriu que sua única filha havia engravidado de um malandro conhecido nas cercanias. Não obstante, o sujeito também havia se deitado com a esposa que confessou esperar um filho do rapaz. Ou seja, mãe e filha estavam grávidas do mesmo homem. Para preservar a honra da família, tentou casar a filha com um primo, mas ao descobrir a história, este recusou a moça. Comerciante, possesso, amarrou os pés e as mãos da filha e também da infiel esposa. Cobriu-lhes com lençol e com a ajuda de um comparsa as enterrou viva nos fundos da pousada, sendo os corpos encontrados em avançado estado de putrefação. A chacra foi então vendida e comprada pela minha família. E em menos de dois anos, o meu filho tirou a vida do padrasto aqui dentro também. Como ainda não consegui vender a propriedade, venho sofrendo com os espíritos que perturbam esse lugar. Por isso que eu acredito em você e tenho certeza que o que aconteceu foi sobrenatural. Dias depois do ocorrido, meu irmão Jumar, assistindo a um canal do YouTube sobre fatos sobrenaturais, ouviu o apresentador explicando sobre a influência dos números das casas em nosso lar. E para exemplificar, usou o número da casa de um dos inscritos, cuja residência é identificada pelo número 52. O apresentador explicava que o número 52 deve ser analisado assim, 5 mais 2 igual a 7. E o número 7 para uma casa é um número muito forte, pois representa o mundo físico e o mundo espiritual. Abrindo, uma espécie de portal para o mundo espiritual se conecte com o físico com muita facilidade. Logo, se a casa não possui uma boa frequência energética, a negatividade de espíritos de baixa energia ou trevosos farão moradia na residência. Ao ouvir essa informação, Jumar correu para a internet no intuito de verificar o número da pousada, onde foi atacado por um espírito. E adivinha qual era o número da pousada de Dona Hermínia? 52. Jumar decidiu então ligar para a pousada para conversar com Dona Hermínia. Expliquei tudo a ela e enviei o link do canal para comprovar o que havia dito. Dona Hermínia então me lembrou de um detalhe. Jumar, algo pior só não aconteceu a você porque minha pousada foi entregue como oferta a São Miguel do Arcanjo durante uma missa de cura e libertação aqui na comunidade. Aquela porta bateu porque São Miguel do Arcanjo veio aprisionar aquele espírito imundo que estava com você na cama. Foi por isso que ele gritou e fugiu. Você devia acender uma vela a São Miguel do Arcanjo em agradecimento. Desse dia em diante, meu irmão Jumar virou devoto de São Miguel e até tem uma imagem dele na sala de sua casa. E por falar em casa, qual o número da sua? Esse foi meu relato sobrenatural. Boa noite. Tchau. Tchau.